Bom, na nossa empresa a gente estava com um problema de funcionário em relação a engajamento, motivação. A gente estava com esse problema. A gente fez uma pesquisa anterior com o pessoal para medir isso. E isso era uma coisa real, era um fato. Essa desmotivação, essa falta de engajamento, esse desequilíbrio, sabe? É difícil explicar, né? Porque é um negócio que a gente sente assim. Mas assim, as pessoas não estavam satisfeitas, esse é o fato. E a gente precisava mudar isso. Foi quando a gente decidiu procurar a alternativa para a gente melhorar isso. Então a gente veio para a imersão do EAG. E quando a gente veio para a imersão do EAG, o Marcelo fez de uma forma muito simples, assim, aqueles três pilares. Ele apresentou para a gente os três pilares. Quando a gente voltou do curso, a gente voltou até com a energia melhor, né? E a gente transferiu essa energia, a gente fez um discurso, a gente combinou com o pessoal que a gente ia fazer. E vou falar mais da cultura, porque acho que foi o que mais gerou impacto para a gente. Primeira coisa, o que mais me impressionou foi que, em três dias, a gente conseguiu formar uma mentalidade suficiente para entrar na empresa e aplicar e ter resultado. Sabe a questão do pareto? 20% gera 80% do esforço. Eu senti muito isso. Mas foi o suficiente para a gente chegar lá na empresa e implementar. E isso partiu por muitas coisas, né? Uma delas, por exemplo, foi o fato da gente chegar lá e reunir a equipe, conversar com eles, expor para eles a situação. A gente fez um discurso mesmo, né? Pessoal, a gente sabe que está acontecendo isso e isso, a gente quer melhorar. Então, vão junto todo mundo construir. Inclusive, a gente propôs para todo mundo escrever uma carta no momento de como eles achavam que estava e como eles acharem que estaria daqui a 90 dias. Então, o pessoal escreveu essa carta. O resultado que a gente percebeu foi uma mudança no clima organizacional gigante. Uma motivação, uma vontade de trabalhar lá. Inclusive, os colaboradores já tiveram propostas para sair de lá ganhando mais e eles não quiseram. E também eles fizeram, inclusive, uma homenagem para os dois sócios, né? Eu e meu sócio. Eles fizeram uma placa dando parabéns para a gente pelo tudo que a gente tinha feito. Eles estavam escrevendo na placa assim, nós reconhecemos a liderança, o esforço de vocês, o projeto, o sonho e a gente está com vocês, sabe? A sensação é de gratidão, é de satisfação e de motivação para continuar, para crescer, para melhorar. Que não para, né? Não para, é um ciclo. Mas foi uma sensação muito boa. Uma das melhores que eu já senti. Era uma empresa antes e agora o IFOP é outra empresa nesse sentido, sabe? Então, foi muito significativo mesmo.